Obrigado a todos, obrigado a organização pelo convite, em especial a Ana Bispo, que sugirem o meu nome. Meu nome é Tiago Moreno Lopes e Souza, eu sou virologista aqui da Fiocruz também. Minha lotação é o CDTS e eu estou localizado no INE e no IOC. O título proposto foi esse, Estado da Arte no Diagnóstico Laboratorial das Arboviroses. Eu vou falar de uma maneira mais abrangente sobre o tema. Então, como vocês já bem sabem aqui, os arbovírus são transmitidos por artrópodes, existem mais de 500 arbovírus descritos, um quinto deles, mais ou menos, um quinto deles distribuído em quatro famílias virais. E aqui a gente vai falar de um membro dos alfavírus e dois membros dos flavivírus. Como o próprio nome do seminário já sugere, são três vírus, dengue e zika, os membros dos flavivírus, e o ticungunya. Todos os três são vírus envelopados com RNA de polaridade positiva. Há uma certa inversão na posição dos genes estruturais e não estruturais entre flavivírus e alfavírus. E uma outra característica dos alfavírus é a presença de uma cauda poliá no genoma viral. Esses vírus, em geral, eles têm um ciclo na natureza e alguma coisa acontece que permite a ruptura da barreira animal e chegada num ciclo urbano atingir o homem. E diversos fatores têm contribuído sistematicamente para isso, como devastação da cobertura florestal. Então, o homem se aproxima mais do ambiente silvestre, favorecendo a ação do mosquito. O mau manejo dos lixos na grande cidade, o que fornece o surgimento de criadores. A gente pode ver isso por um outro ângulo também, vendo a poluição de plástico nas milhas náuticas dos países. Tem uma certa sobreposição com a área de distribuição de mosquitos do gênero Aedes. E esse é só um dos gêneros de várias espécies de mosquito que podem transmitir arbovírus. O Brasil já foi livre de mosquitos, mas, por razões ecológicas, acho que na mesa subsequente vai se falar mais disso, por razões ecológicas, o inseticido utilizado no passado não é mais utilizado. Em função disso, de tempos em tempos, uma circulação basal de dengue e, de tempos em tempos, surtos epidêmicos do vírus da dengue. Esse era o cenário que a gente vivia. Em especial, quando a gente olha para 2015, talvez esse surto registrado de dengue tenha muito mais rica do que dengue propriamente dito. O Brasil já foi contemplado com a introdução dos quatro sorotipos de dengue, em diferentes momentos. Nesse século, a gente tem quatro epidemias importantes, 2002, 2008, 2010 e 2011, mostrando que é um problema recorrente, e 2015, um grande número de casos. A distribuição global do vírus da dengue sobrepõe com a distribuição dos mosquitos, e, como já foi dito anteriormente, dengue mata. Então, ela tem uma morbidade bastante importante. E surge o contexto do surgimento, da emergência de outras arboviroses. O Zika, lá, surgindo em 1947, migrando dentro da faixa, na faixa equatorial, entre diferentes países, saindo do continente africano, chegando nas ilhas do Pacífico, e, efetivamente, se estabelecendo dentro dessa faixa de distribuição, também, dos mosquitos. Uma característica atípica do Zika como arbovirose é o fato de ser uma doença sexualmente transmissível. Diversos estudos de casos demonstram isso, mas, na minha opinião, o dado mais sistemático, ele é descrito nesse artigo. Nas barras verdes, a gente consegue ver que o número de mulheres infectadas por Zika no painel inferior é muito superior ao infectado por dengue no painel superior, demonstrando que, de uma maneira sistemática, ocorre a transmissão sexual. Ainda existe a possibilidade de outras formas de contato para o Zika. Dois casos fatais estão relacionados a uma transmissão por contato mucocutâneo, sem transmissão sexual e nem transmissão por vetor. Então, ainda tem muitas lacunas para serem entendidas do mecanismo de transmissão. Isso, naturalmente, pode interferir no diagnóstico, de modo a eu entender qual o melhor compartimento anatômico que eu devo utilizar para analisar uma amostra possivelmente positiva para a Zika. Diferente do dengue, que causava uma importante mortalidade, a mortalidade associada ao Zika é baixa, mas a morbidade é muito importante. Tanto do ponto de vista de distúrbios neurológicos em adultos, se destacando a síndrome de Guillain-Barré, e a teratogênese, com diversos distúrbios diferentes teratogênicos, se destacando a microcefalia. Com relação ao ticungunya, não é tão diferente assim da dinâmica do Zika. Ele nasce, na década de 50, na África, no coração da África, sai do continente africano, vai para o sudeste asiático, Oceania e a Europa chegam no Brasil. Com uma distribuição global, hoje em dia, de casos autóctones, em diversos países tropicais e não tropicais. E, em particular, no Brasil, a gente tem uma característica muito atípica, com a detecção de dois genótipos diferentes no país. Isso pode ser uma característica que pode impactar a vigilância, porque hoje a gente não sabe ainda se a patogenicidade desses dois genótipos é a mesma. O vírus da ticungunya, ele também é transmitido por mosquitos, e ele tem como característica mais marcante a atralgia e a hiperativação do sistema imune, que pode levar a uma atralgia tardia também. Então, a gente tem um cenário particularmente desafiador, porque, diferente de vírus respiratórios ou de vírus que causam gastroenterite, onde normalmente você consegue encontrar, de fato, múltiplos agentes naquele compartimento anatômico, em amostras daquele compartimento anatômico, no caso das arboviroses, normalmente existia a arbovirose da vez. E agora a gente tem um cenário com a co-circulação de três vírus distintos. Ou, até mais que isso, se a gente considerar cada sorotipo de dengue como um vírus distinto, com características fisiopatológicas um pouco diferentes. E esses vírus apresentam diferentes patogenicidades. Desse modo, o diagnóstico diferencial se torna fundamental. E a ferramenta de análise molecular, as ferramentas mais contemporâneas de análise molecular, talvez nos permitam catalogar a diversidade genética viral, tendo insights sobre a sua patogenicidade e mecanismo de transmissão. Então, os objetivos dessa apresentação derivam de parte das minhas atividades frente ao surto de zika, que foi providenciar um suporte laboratorial de diagnóstico diferencial no contexto do INE, tanto do ponto de vista molecular quanto sorológico, e catalogar a diversidade genética viral. Então, um primeiro estudo que foi feito, foi feito em colaboração com o Quinta-Dor, e as amostras foram analisadas aqui no INE. Esse estudo começou em março de 2016, e tem como PI no CEP a Patrícia Bosi, e junto ao Quinta-Dor, o PI ao Fernando Bosi. A minha responsabilidade foi colocar o laboratório para funcionar, para a gente entender o que de fato estava acontecendo. E aí a definição de caso para a coleta das amostras foi a definição febre ou exantema, mais algum sintoma. Por que febre ou exantema? Porque de abril a junho de 2015, ou seja, no ano anterior, quando estava tendo surto de zika, a gente de fato viu que, virtualmente, todos os pacientes tinham exantema, mas só uma parcela de mais ou menos dois terços tinha febre. Isso considerando febre aferida e reportada. Se fosse só a febre aferida, caía para um terço. Então, a gente imaginou que se tivesse uma definição de caso mais stringente de febre e exantema, perderia-se muitos casos. E nesse momento, é imponderável qual é a clínica inicial e qual vai ser o desfecho em termos de patogenicidade. Então, não valia a pena perder casos que tinham exantema, mas não tinham febre. E aí, os clínicos e enfermeiros que estavam lá no front, no Quintador, eles tentaram categorizar em qual arbovirose esse paciente podia ter. Então, eles tinham uma definição de febre diferencial para dengue, zika e ticungunya. Com zika, a detecção de febre era algo mais maleável. A presença de exantema como sendo um fator importante para a diferenciação de zika, mas não tão crítico para dengue ou ticungunya. A presença de atralgia, dor articular ou edema articular como sendo importante diferencial para a ticungunya. A presença de conjuntivite mais comum em casos de zika. E, do ponto de vista laboratorial, uma baixa linfopenia em ticungunya e uma alta trombocitopenia em dengue. Esse estudo foi feito de um mecanismo de follow-up com biorepositório. Então, as amostras eram colhidas na fase aguda, duas, três semanas depois, com o sentido de fazer um follow-up desses pacientes. E foi feito um biorepositório de células, sangue periférico, tanto plasma quanto soro, plaquetas e urina, para ter um repertório maior de pesquisa a ser conduzido no futuro. A nossa metodologia para diagnóstico foi a extração do RNA viral por um kit comercial, teste para PCR em tempo real utilizando reativos da quiagem e a detecção de zika, dengue e ticungunya por protocolos já conhecidos, já divulgados na literatura. Então, para cada amostra que chegava, a gente fazia, na verdade, a tentativa de diagnóstico diferencial. A gente percebeu que dengue 1 e 2 dava para multiplexar sem maiores problemas. E aí, a gente ainda tinha um poço com dengue 3, outro com dengue 4, ticungunya e zika, era analisada em duas amostras. Eram duas extrações diferentes para zika. Uma de sangue periférico, seja soro, plasma, diferentes tipos de plasma, DTA, citrato, ACD, e urina. Então, para todo paciente, ou para quase todo paciente, a gente analisou a presença de zika, tanto na urina, quanto numa amostra de sangue periférico. E, naturalmente, a gente tinha os controles internos, que estavam presentes em todas as amostras, controles negativos. Mas isso dá um panorama que a gente preferiu aprofundar a análise do dado em cima de cada paciente, do que fazer uma análise mais superficial só para esse ou aquele vírus. Então, de fato, a gente queria um diagnóstico diferencial em cada caso. Nesse programa, com o Quinta-Dor, foram incluídos 238 indivíduos com suspeita de infecção por arbovírus. Desses, 70% de fato foram confirmados por PCR. Então, demonstrando uma boa especificidade da definição de caso, um bom critério de recrutamento. E a distribuição desses casos foi, na sua grande maior parte, ticungunya, seguido de zika e dengue. Quando a gente olha a distribuição por semana epidemiológica, a gente começa no princípio de março, a gente tem quase que uma detecção na mesma proporção de zika, dengue e ticungunya. Então, a gente tem o claro cenário das três arboviroses co-circulando na cidade do Rio de Janeiro. E, progressivamente, a gente tem a chegada do outono, a diminuição total do número de casos e o enriquecimento, sobretudo, da fração de casos de ticungunya. A gente fez um exercício de comparar a suspeita clínica com o diagnóstico laboratorial, para ver o quanto de mismatch, o quanto de erro efetivamente a gente observava. Então, de fato, de todos os casos suspeitos de zika, só 13 casos, de fato, foram zika. É a maioria, mas teve oito ticungunhas e uma dengue, cuja suspeita clínica inicial era zika. Quando a gente olha a suspeita de ticungunha, a gente tem 27 que, de fato, se confirmaram laboratorialmente como ticungunha, mas tem zika e dengue. O que é mais interessante é que a percepção de dengue se revelou, do ponto de vista laboratorial, como a sua grande maioria, como sendo ticungunha. E teve aqueles que preferiram não opinar nenhuma das respostas anteriores, simplesmente descreveram como sendo uma arbovirose. E aí, cai um pouco na estatística da distribuição das amostras que tinha. Como tinha muito mais ticungunha, apareceu mais detecções de ticungunha. Mas isso mostra claramente que, em aproximadamente quase metade dos casos, você não tem a precisão entre o diagnóstico laboratorial e o diagnóstico clínico. Quando a gente usa um critério de definição de caso mais estringente, usando a definição de caso do CDC, 25 estariam positivos do ponto de vista clínico e laboratorial. Mas 110 positivos do ponto de vista clínico, de fato, foram negativos para a zika do ponto de vista laboratorial, porque eram dengue ou ticungunha. E dos casos negativos, pelo menos 5 considerados, utilizando o critério do CDC, de fato foram positivos do ponto de vista laboratorial. O que é uma coisa importante também. E que demonstra a necessidade do uso do teste laboratorial como sendo uma forma inicial para você fazer uma avaliação do paciente. Quando a gente compara, do ponto de vista clínico, os pacientes que tinham zika, chikungunha, dengue e os negativos, curiosamente, os negativos, eles não são tão diferentes assim dos casos com infecção confirmada por arbovirose. Eles tinham febre em 95% dos casos, tinham presença de exantema em pelo menos 60% dos casos, atralgia em 80% dos casos. Então, ele é um negativo sindrômico. Foi uma questão de janela de detecção ou será que, de fato, tem alguma outra coisa circulando que poderia explicar a presença desses sintomas? Então, a definição de caso, ela foi sensível em 80% das vezes, mas específica em 18%. A apresentação clínica, muitas vezes, é indiscriminada entre as arboviroses e, na verdade, tem que haver a necessidade de um programa integrado para vigilância e manejo clínico de arboviroses urbanas. Na verdade, é muito mais isso que a gente está lidando. Esse dataset de amostras foi utilizado numa colaboração com o grupo do pesquisador Lee Girk, do MIT, como sendo um teste rápido para a detecção de antígenos para o zika e dengue. Então, foram utilizadas 44 amostras PCRs positivos de zika, ticungunya e dengue. O componente ticungunya desse teste não ficou bom, então, esses dados eu não vou nem apresentar. E a gente usou amostras de outros compartimentos também, urina, saliva, sêmen e leite materno. Quando a gente compara o resultado do PCR positivo, a gente começou com 15 PCRs positivos para dengue e o resultado do teste rápido foram apenas 10 dengue. Desculpa, a gente começou com 15 zika PCR positivo, de fato, 10 bateram com o teste rápido, mas 7 foram positivos, na verdade, para dengue. E quando a gente olha os casos de dengue, aí ficou a salada completa, a gente tem casos de zika e dengue pelo teste rápido. Então, isso demonstra que não só o teste sorológico, isso eu acho que já está batido na cabeça de todo mundo, os testes sorológicos, comerciais, eles não são muito bons, mas mesmo um teste baseado, um teste rápido, baseado em detecção de antígeno, desenvolvido por um centro internacional de excelência tecnológica, ele tem severas limitações também. Quando a gente olha para a urina, e aí é mais improvável de encontrar antígenos de, tem sido mais improvável encontrar antígenos de dengue na urina, a assertividade para o zika é maior, para a saliva também, para materiais mais viscosos como o leite materno e o seme, o cenário já foi um pouco mais complicado de detecção, o Mismet foi maior. Então, existe evidência, tem claras evidências de limitações no teste molecular, sobretudo na janela de oportunidade para a utilização desse teste, eu vou falar mais à frente. O teste para NS1 não funcionou tão bem para plasma, seme e leite materno, mas talvez tenha alguma utilidade para a urina e saliva. Dentro das atividades que a gente fez com essas amostras também, uma das preocupações era catalogar a diversidade genética viral de uma maneira não enviesada. Então, sem utilizar o isolamento do vírus em célula ou sem utilizar primers específicos, tentando sequenciar o vírus mais perto possível do que a gente poderia ter do vírus que está afetando aquele paciente. E aí, a gente teve acesso a algumas amostras de conveniência de um paciente com distúrbios neurológicos associados à infecção por zika vírus. O caso clínico já tinha sido publicado, era uma mulher de 24 anos, dona de casa, que tinha iniciado com dor de cabeça, febre e exantema e rapidamente progrediu para a síndrome de Guilhem-Barré ou a gente pode colocar de uma maneira mais ampla um distúrbio neurológico. Ela tinha amostras colhidas de soro, líquor, saliva e urina em diferentes dias do acompanhamento. Nós tivemos acesso às amostras de soro do dia 6, líquor também do dia 6 e urina do dia 11. E a gente foi sequenciar a gente foi quantificar a carga viral nessas amostras. A amostra de líquor tinha uma carga viral altíssima, 150 mil cópias de vírus. A carga viral no soro e na urina, que foram os dois outros tecidos que a gente analisou, tinha um log a menos. E aí, naturalmente, foi muito mais fácil conseguir analisar o genoma viral da amostra que tinha a carga viral mais alta. E a gente, de fato, conseguiu sequenciar o genoma completo do vírus a partir do líquido céfalo raquidiano desse paciente, que é essa marcação. Então, a gente tem nesse slide o seguinte, a divisão do genoma viral do Zika de acordo com cada um dos genes, em cinza, a gente tem toda a cobertura, toda a cobertura, a área do genoma viral que a gente conseguiu a partir do líquor e a área que a gente conseguiu ou as áreas que a gente conseguiu do genoma viral do soro e urina. Como vocês podem ver, a gente não conseguiu montar o genoma completo a partir das amostras do soro e urina. Seria muito importante se a gente tivesse conseguido fazer isso para tentar ver se os polimorfismos presentes indiferencialmente entre os vírus desses diferentes compartimentos anatômicos, poderia dar algum insight sobre quais as variações importantes para a invasão desse vírus no sistema nervoso central. Particularmente me angustia a gente não ter conseguido o gene que codifica a proteína E inteira entre líquor e soro. porque vocês podem ver que existem dois polimorfismos na proteína E e um é não sinonímio. Será que esse polimorfismo pode estar ajudando a invasão do sistema nervoso central? Vamos avançar nos dados para eu contar a história. Nesse momento na literatura no DINIBank tinham pouquíssimos dados qualificados de genoma viral de Zika e eu estou chamando de dado qualificado aquele que também foi obtido da mesma maneira sem crescimento do vírus em cultura de célula sem realizar um PCR específico com primers específicos o que poderia enriquecer uma população viral em detrimento de outros e que tivesse também uma publicação associada àquele dado para a gente ter uma ideia de qual foi a metodologia de fato empregada. E a gente pode ver o seguinte a nossa amostra de líquor é essa que está marcada em vermelho com uma seta todas as outras amostras em vermelho são amostras obtidas de uma maneira qualificada a partir de sistema nervoso central. Não existe um cluster dessas amostras de sistema nervoso central junto elas estão distribuídas com amostras também de outros compartimentos anatômicos. Então de fato aparentemente não tem um padrão que a gente conseguiu detectar por esse trabalho de invasão do sistema nervoso associado a polimorfismo do vírus. Parece ser muito mais estocástico. Quando a gente compara ponto a ponto essas mutações a gente vê que não existe um ponto específico de agrupamento das mutações elas estão distribuídas ao longo do genoma viral. Quando a gente compara amostras de sistema nervoso central e a nossa é a que está destacada em vermelho com amostras de líquido amniótico de sangue e de urina. Não existe um padrão específico aparentemente de mutação que nos permita concluir que aquele vírus invadiu o sistema nervoso porque ele tem um determinado conjunto de variações. Então a gente concluiu nesse trabalho que a invasão do sistema nervoso e outros compartimentos anatômicos parece não estar sujeita a um afunilamento da diversidade genética. o que a gente na verdade tem percebido é que essas mutações elas aconteceram muito mais de uma maneira estocástica ou randômica e aí talvez seja muito mais uma característica do sistema daquele paciente talvez tenha tido uma inflamação mais exacerbada o que rompeu a barreira hematocefálica e permitiu que aquele vírus chegasse no sistema nervoso muito mais uma característica do hospedeiro do que uma característica do vírus per si e a gente entende que essa atividade catalogar a diversidade genética do vírus utilizando as ferramentas mais modernas é fundamental mas o sequenciamento do Zika é muito desafiador então a gente tentou fazer a gente estabeleceu uma colaboração com um grupo da pesquisadora Pardis Sabat do Broad Institute o Broad é um instituto montado por Harvard e por MIT que surgiu junto do projeto Genoma Humano e esse grupo o grupo da Pardis Sabat ele é particularmente interessado em viroses emergentes tendo trabalhos publicados na área de laça e na área de ebola com surtos recentes que aconteceram na África e aí numa condição colaborativa internacional com mais recursos a gente varreu todas as etapas do processo de sequenciamento para entender qual era a melhor jornada através desse caminho para a gente efetivamente conseguir um bom sequenciamento de Zika então a gente usou diferentes métodos de extração de depleção de RNA ribossômico para impedir que leituras de genoma humano interferissem na minha leitura de genoma viral de síntese de DNA construção de biblioteca e efetivamente sequenciamento e o caminho embora tortuoso foi revelado qual foi a melhor estratégia e o custo disso é um custo altíssimo que foi contemplado por um filantropo do Broad Institute e através dessa colaboração a gente conseguiu mapear 16 genomas de Zika completos ou praticamente completos os brasileiros eles estão 16 genomas de Zika completos ou quase completos do Brasil eles estão demonstrados nessa árvore filogenética em verde e aí foi analisado também amostras da República Dominicana da Flórida Honduras e quando está ali a América na verdade é do Texas a gente pode ver principalmente no meio da árvore filogenética que existe muito mais uma distribuição muito mais uma distribuição geográfica espacial da variação do vírus e do acúmulo de mutações e da distribuição filogenética do que no caso anterior quando a gente tinha uma associação com patogenicidade que é basicamente essa conclusão em colaboração com a Secretaria Municipal de Saúde a gente realizou um trabalho também mais especificamente a gente conseguiu compilar os dados de 18 do 7 a 25 do 11 422 casos aproximadamente 10% positivo ali a gente tem 45 casos positivos 9 dengue 4 8 zika e na sua grande maioria tchikungunya além do teste molecular a gente realizou também testes sorológicos com as amostras escolhidas mais tardiamente de 5 dias até mais tarde e utilizando testes de ELISA comercial 104 amostras foram avaliadas 29 foram positivas sendo 21 para tchikungunya 7 dengue e 1 zika mas não dá muito para acreditar na especificidade são muito mais 8 flavivírus específicos a distribuição baseada no teste molecular e aqui eu suprimi os negativos porque eu teria 90% de negativos então para fins didáticos eu só estou com os positivos aqui a gente vê que o teste molecular ele me revela que eu tenho a co-circulação dos 3 vírus não nas mesmas semanas mas eu tenho a co-circulação dos 3 vírus e particularmente quando a gente agrega o dado molecular com o dado sorológico a gente percebe que entre essas semanas epidemiológicas 33 a 35 tem a detecção de algum flavivírus o teste ele indica dengue eu mantive dengue aí mas a gente pode interpretar muito mais como a presença de um flavivírus mas a principal atividade desse período foi a atividade de chikungunya e de novo a gente foi tentar catalogar a diversidade genética do chikungunya até porque tem dois genótipos circulando no Brasil de novo focando no genoma completo por uma abordagem não enviesada e as amostras do Brasil estão de acordo com o genótipo hexa tá legal a gente só detectou um genótipo aqui no Rio de Janeiro em conjunto com os dados do Quinta e da Prefeitura a gente consegue perceber que a mediana de carga viral de zika na urina é superior a do sangue periférico então a gente tem mais zika na urina olhando a janela de oportunidade para o diagnóstico molecular então eu tenho percentagem agregada de casos positivos e dias entre sintomas início de coleta quanto mais precocemente for essa coleta mais oportuno mais assertivo é o diagnóstico se eu retardo muito o processo de coleta eu perco muitas amostras eu perco a chance de ter uma positividade nas amostras então vamos olhar ali para cinco dias mais ou menos a gente tem a perda de quase 60% do número de casos positivos isso é para zika comparando sangue periférico e urina o gráfico para chikungunya e dengue 4 é muito parecido a janela de oportunidade para o diagnóstico molecular é muito precoce e desafiadora para vigilância porque muitas vezes ainda não chamou atenção da percepção do risco do paciente que ele precisa procurar o atendimento então o diagnóstico molecular ainda fornece melhor especificidade porém uma janela de oportunidade curta catalogar a diversidade genética viral de uma maneira sistemática é fundamental para a gente prospectivamente tentar entender a associação dos vírus e eventualmente até se vai existir algum evento de recombinação por exemplo entre os dois genótipos de chikungunya é uma situação atípica novas tecnologias elas precisam ser desenvolvidas para o diagnóstico talvez mudando a questão do uso de proteínas inteiras fazendo heptopo específico mas ainda assim vão surgir outras limitações que nem todas as pessoas vão produzir anticorpos específicos contra aquele heptopo não vão ter esse repertório de MHC então sempre vai existir o futuro na minha opinião dessa vigilância é com limitações na área sorológica com uma perda grande do número de casos qual a perspectiva a perspectiva na verdade que eu tenho meu principal interesse nesse projeto na verdade é fazer o sequenciamento não enviesado das amostras negativas e sindrômicas então na tentativa de achar uma agulha no palheiro a melhor estratégia é botar fogo no palheiro e ver se eu acho essa agulha mais rapidamente então acho que o portfólio de amostras negativas ele permite isso e aí a gente tem um outro panorama não de correr atrás de uma epidemia mas de correr na frente a gente consegue prospectar de uma maneira talvez mais precoce para ter esse conjunto de dados diversas pessoas são fundamentais destacar o Serbino a Gisele e as Mini que são as pós-docs que estão trabalhando nesse projeto a colaboração com o IOC com o laboratório da Patrícia Bosa todo o apoio da Ana Bispo nessa minha iniciativa que também do ponto de vista laboratorial o pessoal da UFRJ mais especificamente o grupo do Fabiano Thompson que tem atualmente a melhor plataforma de sequenciamento aqui no Rio de Janeiro rodando a própria Lúmina que doou alguns reativos e a vigilância do município a Betina e a Cristina que foram fundamentais para que esse projeto todo fosse executado dessa maneira além das agências de fomento é claro obrigado